Eu acho que um tema importante aí, Anderson, é como as pessoas estão consumindo conteúdo e como elas vão consumir conteúdo de educação a partir de agora. Você falou do mobile e o mobile acho que a principal tendência que a gente precisa considerar, que já está acontecendo em todos os segmentos e na educação, quem ainda não está nesse mundo vai ter que estar aí rápido. E a gente fala muito também de conteúdos e peças mais curtas e mais divertidas, justamente para entrar de acordo com o que eu falei no começo. Como é que é a vida desse cara fora daqui? Hoje a gente compete com o celular, a gente compete com o Netflix, a gente compete com diversas... o YouTube, por exemplo, a gente compete com diversas ferramentas que chamam a atenção da pessoa que você precisa educar e essa atenção é uma só. Então o segredo é um pouco combater com as mesmas armas, então tem roteiros muito eficientes, tecnologias inovadoras, então a gente busca lá investir, por exemplo, em informação em realidade aumentada, realidade virtual, coisas que a gente enxerga em outros ambientes, como o ambiente entretenimento, o próprio mundo da tecnologia mais geral e como é que a gente traz isso para ajudar a suportar soluções de educação. Então, para mim, essas são as tendências.